Música Ai que saudade que eu tenho dos tempos e moleque Nossa como o tempo passa e a gente cresce E de lá pra cá muita coisa aconteceu Com quem vi desde criança no crime se envolveu E aí é só lamento, e como eu lamento Por aqueles que da vida se deixou levar Sentimento, isso é sentimento Foi o que me fiz amigo Minha condição é sinistra Não posso dar rolé Não posso ficar de bobeira na pista Na vida que...